Conheça o smartphone Samsung Galaxy Pocket Plus 2 desbloqueado na cor preta Dual-Chip. Revolucione tarefas do dia-a-dia com o smartphone Dual-Chip sistema Android 4.0 e Wi-Fi 3G. Possui tela touchscreen de 2.8 polegadas que facilita a navegação e visualização de e-mails, fotos e vídeos. Moderno e com fino design, o Samsung Galaxy Pocket Plus deixa sua rotina muito mais prática. Fotografe e produza vídeos criativos para postar nas redes sociais com a câmera de 2 megapixels. Smartphone Samsung Galaxy Pocket Plus Dual-Chip. Economia com versatilidade. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.